A vida é feita de oportunidades. Num voto de confiança do clube, Adeltarapt mostra-se pronto para um novo capítulo. Este foi um ótimo começo da temporada de Befica. Befica ganhou a ICC e a Super Cup. Quais são as suas opiniões sobre isso? Eu acho que temos um bom começo, mas eu acho que é o início da temporada. E estamos focados nos nossos objetivos e levamos treinamento por treinamento e treinamento por treinamento. Então, estamos focados. E sobre a equipe, você acha que é uma equipe forte? Como você descreve a esta equipe? Eu acho que eu jogo há muitos anos no futebol, mas, obviamente, o espírito deste equipe eu não vi muito assim. Então, nós acreditamos neste equipe, temos uma mistura de experiência, um jogador talentoso e temos um bom grupo. Em termos de campeonato, Befica também teve um bom começo com o ganho sobre o Passos Ferreira por 5 mil. Como você vê o time do Benfica na Liga? Obviamente, é o melhor começo possível, mas é apenas o primeiro jogo da temporada. Há 33 jogos para ir. Então, temos que, como eu disse antes, fazer um jogo por jogo e vamos ver o final da temporada. Adel, em um nível pessoal, tem mais confiança do que nunca? Não, confiança não. Mas, obviamente, agora eu me sinto muito mais confortável. Isso é claro. Mas, obviamente, minha confiança nunca perde. Eu sei o que posso trazer para a equipe, mas, como eu disse, estou aqui para me ajudar e dar minha contribuição para a equipe. E então, é isso. Adel, para terminar esta entrevista, gostaria de deixar um mensagem para os Befica fãs? O que você pode lhes promissar? O que eu posso lhes promissar é que lhe dar o meu melhor. Eu vou lhe dar o meu melhor para o clube, isso é claro. Muito obrigada. Obrigado. Com a promessa de máxima entrega, a Deltarabte vai ser mais uma peça de brunelage para o ataque ao bicampeonato. O médio marroquino vai ficar ligado ao Benfica até 2022.